Eu estava nervoso quando recebi a notícia, mas pedi a ajuda do pastor, e o pastor me ajudou. Eu falei exatamente mais ou menos sobre o que eu queria falar, e ele me ajudou de um dia ali para ver para vocês. Eu vou estar aqui no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros parquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam, e eles estavam na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhes, despertaram-lhes, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando-lhes, prendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar me obedecem? Amém. 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 É assim, não importa se você está passando por um momento difícil, por um momento bom, Deus está de seu lado, Ele está de seu lado, Ele está contigo há todo o tempo. E tem um verso, uma frase, que foi o líder Eliseu que mandou no grupo uma vez, e isso eu sempre estive olhando para isso. Diz assim, Senhor, fazei de mim como as ondas do mar, que fazem de cada recuo um impulso para ir mais adiante. Amém. É assim, Deus, do jeito que as ondas funcionam, é o jeito que Deus trabalha com nós. As ondas vão para a frente, e voltam para trás para fazer uma onda maior. E Deus, Ele deixa você ir para a frente, mas quando você erra, ele te traz para o lugar que você errou, e te ensina a maneira certa de você fazer, para você poder fazer o efeito certo, e ir mais adiante. Aleluia. Amém. Amém. A salveza está chegando. Amém. 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 Obrigado.